Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Olá, somos nós do Nina Doces. Vamos fazer hoje uma receita para o seu café. Hum, biscoito, que tal um cookie com gotas de chocolate? Que derrete na boca, que delícia. Vamos aos ingredientes? Para essa receita eu vou precisar de um ovo, 3 quartos de xícara de açúcar, 3 colheres de margarina, uma pitada de sal, uma e meia xícara de farinha de trigo, uma colher de fermento, gotas de baunilha e o chocolate em gotas, tá bom? Então vamos ao passo a passo, como é o preparo? Vamos lá! Bom, aqui estão as nossas 3 colheres de margarina. Vamos quebrar o ovo, né? para ver se está tudo certinho. Ok. Listo. E eu já vou pôr as gotinhas de baunilha aqui, tá bom? E agora com uma espátula, tá? Nós vamos amassar essa manteiga e misturar aqui com o nosso ovo. E vamos misturar o nosso açúcar, fazer um creme. E agora vamos colocar a nossa farinha no nosso fermento e a nossa pitadinha de sal. tá bom? Ligar o sal. Isso, uma pitadinha de sal. Vamos amassando, tá? A própria quantidade de manteiga que a gente colocou vai dando a liga na nossa massa, tá bom? Bom, esse é o ponto, tá? Ó. É uma massa não gruda, tá? Meio mole, ok. Aí a gente vai misturar o chocolate. Já deixa algumas aqui, tá? Deixa eu deixar algumas aqui, ó, para a gente colocar por cima quando colocar na forma, ok? Deixa eu misturar com essa colher aqui mesmo, né? A nossa massa. Vamos cortar o chocolate aqui. E aí, com essa colher, a gente vai pegar as porções, vai fazer uma bolinha e vamos colocar na forma, tá? Vamos cortar distanciado, porque ele vai se esparramar quando assar, ok? Ficando no formato do cookie, certo? Então, a gente pega uma quantidade de massa assim, ó, na colher e vamos fazer uma bolinha, ó. Tá? Ó. Chocolates estão dentro, tá? Essa bolinha a gente vai pôr na forma. Já mostro para vocês a forma, tá bom? Eu fiz alguns sem o chocolate, dois, na verdade, para a Nina beber, ok? Lembrando, cachorrinho não pode comer chocolate, tá bom? Eu vou bolear todos aí, eu mostro para vocês na forma, tá? O resultado antes de pôr para assar, tá bem? Voltamos, olha aqui, ó, os nossos biscoitinhos, tá? Já separadinhos, ó, como eu falei, tem dois aqui que não tem chocolate, certo? Que vão ser para a Nina beber, tá bom? Então, vamos colocar um pouquinho de chocolate, assim, em cima, né? Só para decorar um pouquinho mais bonitinho, tá? Nesses assim que tem poucos aparecendo, né? A gente reservou um pouquinho. Então, vamos colocar aqui em cima, né? Lembrando, tá? Como eu falei, ó, distanciamento entre os biscoitos, entre as bolinhas, porque eles vão assar e eles vão se esparramar na forma, tá bom? Isso. A Nina já veio conferir aqui a receitinha do canal, né? Lembrando, não dê chocolate para os seus bichinhos, tá? Cachorrinhos não podem comer chocolate, ok? Tem cachorrinhos fofinhos, assim, também, um bichinho de estimação. Gosta aí o nominho do cachorrinho, o bichinho. Ó, uma fotinho para a gente conhecer, tá bom? Aí, eu vou colocar no forno, tá? O forno já está pré-aquecido, 180 graus. Assim que estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Finalizando aqui para a gente colocar no forno, ok? Olha só, olha só que delícia, Nina Bebê. Muito bem. Muito bem. Então, agora eu vou colocar no forno, depois eu volto para mostrar para vocês como ficou, ok? Não, 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 não. Vamos, olha que lindo ficou os nossos cookies. Ó, bem assadinho, tá? Uma delícia deve estar, hein? Hum, vou comer vários. Que delícia, hein? Hum. Então, essa é mais uma receitinha. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, esse aqui é o da Nina Bebê, ó, sem chocolate, tá bom? É, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe, tá? Convide os amiguinhos, tá? Espero que vocês gostem das nossas receitas. São receitas facinho de fazer, práticas. Para você fazer numa tarde, para o seu dia a dia, ó. Faz para o lanchinho das crianças, aí é uma dica, tá bom? E espero que vocês se inscrevam. Ative o sininho para receber as notificações, tá? Quando tiver uma receitinha nova, vocês receberem logo o aviso, tá bom? E um beijinho meu e da Nina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.